Olá, Jalem! Eu sou o Galo Ferreira e hoje a gente vai conversar com o Luíde, um cara que trabalhou por muitos anos de graça na área do direito, acabou migrando para Customer Success sem saber exatamente o que era, e hoje é a Análise de Dados. Bom, Luíde, antes de mais nada, de onde você é e quantos anos você tem, velho? Eu sou de Sete Lagos, eu falo de Belo Horizonte, mas eu sou de Sete Lagos, uma cidade que fica a mais ou menos 70 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Eu, até daqui a alguns dias, eu tenho 23 anos, daqui a 15 dias, de fato, eu faço 24, está bem próximo, mas eu estou hoje em Belo Horizonte. Jovem! E você hoje é na lista de dados, né, cara? Mas não foi assim que você começou a sua carreira profissional, não é mesmo? Isso, exatamente. Na verdade, eu sou formado em Direito, eu comecei minha trajetória profissional até lá em Sete Lagos mesmo, minha faculdade foi lá, eu fiz até o quinto período em Sete Lagos, e logo que eu comecei, minhas primeiras funções foram de estagiário. Eu fiz um estágio voluntário no Tribunal de Justiça, então toda a minha base foi sempre a parte do Direito. Então, o meu primeiro estágio, o meu primeiro contato com o mundo astros profissional foi, de fato, quando eu comecei meu estágio. Eu era estagiário voluntário, um estágio que você não recebe remuneração, mas você cumpre algumas atividades de estagiário. No meu caso, eu era conciliador, eu fazia a conciliação em pequenas causas. Pequenas causas, a gente entende causas menores que mais ou menos 40 salários mínimos. Então, eu fazia conciliação entre as pessoas ali, então eu tinha que manter sempre um tempo legal nas audiências. E ali foi a minha primeira área de trabalho, de muito assim, foi o meu estágio. E eu fiquei lá por 10 meses. Quando eu comecei esse estágio, eu entendi aquilo ali como minha vitrine, porque eu não conseguia nenhum tipo de estágio remunerado, nem nada do tipo. E eu pensei, pô, ficar parado não é legal. Então, se eu fizer um estágio voluntário, pode ser que, além de eu ganhar experiência, isso aqui seja uma vitrine para mim. Então, foi quando eu descobri que existia essa possibilidade, que eu quis virar, eu quis sentar a ser um estagiário voluntário. Eu conseguia, era até bem tranquilo esse processo. E quando eu comecei, eu tive oportunidades, lá, devido ao meu comprometimento. Eu acho que eu era o único que ia todos os dias, sem errar e tal. E com isso, algumas portas, teoricamente, foram se abrindo lá dentro. O juiz que me acompanhava, ele começou a deixar eu participar das audiências com ele e tudo mais. Só que tudo isso nunca culminou em um estágio remunerado para mim. Eu sempre mantive lá, tinha uma regularidade legal, tinha um time bom com todo mundo, mas eu nunca consegui chegar próximo de um estágio remunerado. Isso foi me deixando desmotivado, né? Eu já não estava amando tanto o direito mais, logo que eu comecei o curso. Então, eu falei. Mas você escolheu o direito porque era uma coisa que você amava? Você tinha, tipo, muita vontade de trabalhar com o direito? É, velho. Porque, assim, eu vou ser sincero com você, cara. Para mim, direito é uma coisa bem de outro mundo, assim. Eu acho que até... Esses dias eu tive que ler um contrato, eu quase chorei tendo que ler um contrato. E para mim, é difícil. Era uma coisa que você queria fazer, tipo, muito, assim? Então, como sempre, no terceiro ano é muito difícil a gente escolher uma profissão, né? Eu não tinha muito certo o que eu queria, mas dentre as opções que eu tinha, eu falei. Cara, eu gosto de direito, eu acho legal a figura do advogado, aquela figura respeitada e tudo mais. Eu tinha essa visão. Eu falei, cara, eu vou tentar direito. A gente tinha uma faculdade, tem, né? Faculdade de Direito em Sete Lagos, que é onde eu fui criado a vida inteira. Eu falei, ah, posso tentar aqui, né? Eu posso fazer um estipular para essa faculdade, entrar nela e traçar uma carreira jurídica. E, como se diz, eu tive muito apoio em casa, no sonho do meu pai ter um filho de advogado e tudo mais. E eu comecei. E nos primeiros períodos, a gente se vê muito empolgado, né? Estudante de Direito já tem fama de não ser uma pessoa muito agradável, tipo assim. Porque quando começa a saber de ler, acha que sabe tudo e tal. Mas, no início, eu gostava bastante. Eu falei, cara, que da hora. Entender uma lei, você deu um exemplo aí de contrato. Normalmente, é difícil quem não é do Direito entender as nomenclaturas e tudo mais. Eu sempre achei isso muito legal. Falei, pô, eu vou seguir nesse caminho. Mas, quando deu ali o terceiro, o quarto período, eu fui desmotivando um pouco. Falei, cara, não é tão isso que eu quero. Não vai ser bem assim. Eu acho que não vai ser isso que eu vou querer para a minha vida. Só que, quando eu fui falar isso com meus pais, eles falaram, ó, a gente já pagou três períodos. Agora você vai até o final. E eu, com 19 anos, eu não tinha um poder de decisão muito alto, né? Digamos assim. Então, eu falei isso. Eu abaixei a cabeça e falei, vamos. E foi aí que eu comecei a buscar um estágio, alguma coisa que eu falei, bom, já que é isso aqui que eu vou ter que fazer, vamos, pelo menos, se envolver nisso então, né? Já que vai ser a minha opção, vai ser essa. E foi quando eu, logo depois disso, foi, mais ou menos, o quarto período que eu comecei o estágio voluntário. Então, foi mais ou menos por isso. Não é porque eu amava, porque era meu sonho, não. Foi um conjunto de fatores que falaram, ah, já tá aqui, vambora. Vamos fazer isso aqui. É direito mesmo. Vamos seguir por esse caminho. Mas, foi logo no terceiro período, eu já fui desanimando, falei, cara, não vou querer isso na minha vida, provavelmente isso aqui não vai rolar. E mesmo assim, você foi, conseguiu o estágio voluntário e tava mandando bem lá. Sim, sim. Por eu ser um dos únicos que ia com frequência todos os dias, né? Por ser voluntário, a gente não tinha uma obrigação. Isso era falado pra gente logo no início. Olha, o estágio voluntário, como vocês não recebem nada, a gente não tem que cobrar nada de vocês. Então, vocês veem os dias que vocês podem vir e tudo mais. Só que, tipo assim, eu tava muito motivado a conseguir algo, né? Tentar realmente ter aquilo ali como oportunidade. Era meu primeiro estágio, digamos assim. Então, eu sempre ia com muita frequência. E eu sempre fui uma pessoa muito interessada. Eu queria sempre entender o que tava acontecendo. Então, o meu trabalho eram as audiências. Era uma audiência que sentava eu, a parte ré e a parte autora, e a gente tentava fazer um acordo ali pra resolver logo, né? Pelo processo que a gente tem que seguir. E, às vezes, as audiências normalmente têm horários e, às vezes, acabava muito rápido. Era mais ou menos uns 30 minutos por audiência, mas, às vezes, uns 5 minutos acabava, ou uma parte não vinha. E quando acontecia isso, eu sempre ia na sala do juiz e pedia ele pra poder ler as sentenças. Eu poder entender como que eram feitas as decisões e tudo mais. E ele, observando isso no meu interesse, ele começou a falar, ó, você quer participar nas audiências comigo? E aí, foi minha primeira, digamos assim, oportunidade fora dali. E ali, eu ouvi, falei, cara, quando a gente dedica, a gente pode conseguir alguma coisa além. Então, dali, eu já comecei a não fazer as audiências só eu e as partes. Eu já fazia com o juiz. O juiz fazia tudo e eu só digitava pra ele. Mas, pra mim, com muita experiência aquilo ali. Porque eu tava, eu via advogado, quando é advogado, confundando, argumentando, e aquilo ali me deu um pequeno gás na época. Tanto que eu tava desanimado, na época eu animei de novo. Eu falei, cara, eu tô no meio já, tô convivendo com isso. Isso é legal, essa parte aqui é interessante. E dali eu cheguei a motivar novamente de falar, bom, pode ser que eu siga essa carreira. Pode ser que faça sentido eu seguir a área jurídica. Naquele momento, com aquele fogo, aquela coisa toda. Só que as coisas foram, assim, por mais que você goste muito de fazer aquilo, trabalhar de graça é um pouco complicado. Eu fiquei, acho que foram 11 meses que eu fiquei estagiando voluntariamente. E foi me frustrando aos poucos. Na época eu tinha... 11 meses? Os poucos faziam... É, foram 11 meses. 11 meses de estagiário voluntário. E nisso aí, cara, eu conhecia muito advogado. Os advogados já me chamavam pelo nome, porque eu já tava sempre lá e tal. E eu tentava arrumar estagiário, eu não conseguia. Isso te frustra bastante. Eu falo, pô, eu faço um trabalho muito bom, vai ficar todo dia, sou elogiado e tal, mas... Mas ninguém quer pagar. Não saio do lugar. Isso é... Exatamente. E isso vai te frustrando. E numa dessas revoltas minhas aí, eu vivi num grupo de WhatsApp com os amigos, eu falei, pô, não aguento mais ficar aqui. E aí, cara, eu numa revolta da vida, né? Meus amigos todos estudando em Belo Horizonte, fazendo estágio, juntos até trabalhando, e eu lá em Sete Lagos, parado de estágio voluntário. Então, eu meio que revoltei um dia e reclamei do grupo, né? Num grupo de WhatsApp com meus amigos, eu falei, porra, não aguento isso aqui mais, sou de saco cheio, aquela coisa toda. E um deles falou assim, por que você não tenta fazer estágio em Belo Horizonte? No início, você gasta seu salário todo indo voltando. Mas já é alguma coisa. Já é, você vai estar saindo aí. E vai sobrar algum trocado. E tipo assim, no meio do desespero, né? Eu falei, cara, pode ser uma boa ideia, né? Melhor do que ficar aqui, eu não tô conseguindo nada aqui e tal. E nisso, eu pensei, bom, é alguma coisa. E eu tinha uma prima que trabalhava aqui já em Belo Horizonte, eu perguntei a ela, Marina, tem, onde que você trabalha, tem estágio, você conhece alguém que dá estágio pra estudante de direito, alguma, sei lá, às vezes você tem alguma amiga que é advogada, aquela coisa toda. Aí ela falou, onde eu trabalho, contrata estagiário. Eu posso olhar se tem vaga. Eu falei, pô, legal. Aí ela olhou pra mim, aquela coisa toda. Aí ela me falou, olha, não está contratando estagiário, mas está contratando já tempo integral. Você tem interesse? Eu falei, pô, tempo integral é complicado, porque é outra cidade, eu estudo em Sete Lagosas, aquela coisa toda. Aí na época eu perguntei, o salário é mais ou menos quanto? Ela falou, é X. Aí eu falei, tá, quanto será que custa uma república morar em alguma república em Belo Horizonte? Aí eu sondei e eu dei sorte que um amigo meu, Matheus Clemente, ele tinha acabado de mudar pra cá, tinha esses dias que ele tinha mudado. Eu falei, cara, tem alguma vaga na sua república? Ela falou, tem. Quanto que é a mensalidade? Ela falou, X. Eu falei, tá, o salário é tanto, a mensalidade é tanto, o resto dá pra eu comer, pelo menos. Beleza. Aí eu comecei a sondar as faculdades, eu vi as mensalidades. Eu vi que as mensalidades batiam. Aí eu falei, tá, se eu transferir a faculdade pra lá, meu pai sempre pagou minha faculdade, mas ele não consegue pagar minha moradia. Por isso que eu sempre fiquei em Sete Lagosas. Apesar de eu não ter uma condição ruim, meu pai não tinha condição de ir faculdade e mais moradia fora. Aí eu falei, cara, meu pai pode continuar pagando a faculdade, eu transfiro e eu vou estar trabalhando em Belo Horizonte, meu salário, eu me sustento. Mas, cara, isso dá certo. Beleza. Então vamos tentar, vamos ter essa vaga. Aí eu participei do processo seletivo. Eu consegui passar, né? Porque eu passei primeiro no processo seletivo. E tipo assim, e aí começou a grande guinada na minha vida. Eu era um estagiário voluntário que estava um pouco frustrado, porque eu não consegui nada, a vida inteira eu morei em Sete Lagosas com meus pais, não tinha noção de quase nada de vida, basicamente. E eu consegui passar nesse emprego. Na minha cabeça, era uma vaga de auxiliar jurídico. Então eu já vim com a cabeça de, ah, eu vou ser auxiliar jurídico, eu vou formar, eles me contratam como advogado. Já vim vivendo um sonho perfeito na minha história, a trajetória já sendo definida. Só que quando eu vim, eu vi que era auxiliar administrativo. Hoje eu sei o que é isso, na época eu nem sabia. Então eu continuei ainda naquela ilusão de que tudo podia acontecer. E nisso, eu estava, isso era maio, quando eu fiz esse processo, faltava um mês pra acabar meu semestre. E eu falei, cara, esse mês que eu vou e volto de Belo Horizonte de carro, quando acabar o semestre eu faço todo o processo de transferência pra alguma faculdade. Aí eu falei em casa que eu ia fazer isso, meu pai ficou desesperado aquela coisa toda, né, que ele não queria que eu saia isso e tal. Sei como é. Mas eu falei assim, cara, é minha oportunidade, vamos ver, vamos ver o que dá. Só que eu já vim com a mentalidade do seguinte, aqui sou eu. É uma decisão minha, eu que estou fazendo. Então, a partir do momento que eu pisar em Belo Horizonte morando, é tudo minhas custas. Então eu tenho que me virar. E assim foi feito, né. Eu fiquei um mês indo e voltando, eu pegava o ônibus cinco e meia da manhã, mais ou menos, e saia correndo do trabalho, eu fui pro Rodoviária pra já chegar na faculdade. Eu só chegava no segundo horário, então eu tinha que conversar com os professores na época pra, ah, deixa eu fazer as provas todas no segundo horário, porque não vai dar tempo, aquela coisa toda. E no final deu tudo certo. Depois de um mês eu consegui mudar, vim pra República, tudo certinho. Eu fico zoando que eu cheguei na República, eu tinha uma cama de solteiro emprestada e eu morava velho, de mais nada. A minha mesa era uma cadeira que eu usava lá de apoio, que eu usava como mesa. Quando eu vinha eu não tinha absolutamente nada. E assim, é... Mas logo que eu vim, com um mês, aquele sonho todo foi cis... Porque eu fui notando o seguinte, cara, era um serviço administrativo. É aquela cena, 50 computadores, um do lado do outro, todo mundo fazendo o mesmo serviço, contra o C, contra o V o dia inteiro. Eu falava, eu não quero fazer isso. Isso aqui não faz sentido pra mim. Eu não vou aguentar ficar um ano fazendo isso aqui. Porque eu via que eu não evoluía nada. Eu tava, inclusive, diminuindo a inteligência, fazendo a mesma coisa todo dia. Eu olhava ao redor, eu via que todo mundo era mais velho que eu. Eu ficava assim, cara... E ali foi meu primeiro choque com o mundo, eu brinco. Porque até então eu vivia com meus pais, fazia um estágio, eu não tinha noção muito da realidade. E naquele primeiro momento eu olhei ao redor e falei, cara, eu tenho... Eu tinha 19 anos na época e todo mundo ao meu redor tinha 26, 30, 40. Eu falo, cara, tem gente que é adulto e tá trabalhando fazendo isso aqui. Não que seja um demérito, mas eu falo assim, cara... Ah, entendo. Pode ser que eu fique... Tipo assim, o mercado de trabalho não é como eu achei que era, não é tão fácil. Porque as pessoas eram boas, todo mundo que tava na minha volta era bom. E isso que me deixava preocupado. Eu olhava pro lado, o cara era muito melhor que eu. O cara sabia muito mais coisas que eu. Ele tinha muito mais maldade pras coisas que eu. Eu falei, cara, eu tenho que ralar demais pra conseguir uma coisa melhor. E o ambiente não era muito bom, eu sofria muito, era muita pressão. Era meta todo dia. Pressão de entrega ou pressão de, sei lá, às vezes superiores que pressionavam necessariamente? Qual é que era? Uma mistura dos dois, mas era muito pressão de entrega. Nós tínhamos metas diárias. Então, tinha que bater meta todo dia. E o dia que você não batia... Era meta do quê? A gente fazia cadastro. A gente fazia processos. Então, era o cadastro que você fazia, o preenchimento dos dados, aquilo ali valia como um. Você tinha uma quantidade de X pra fazer por dia, entendeu? Falando assim, parece que é muito simples. Ah, é só preencher os dados. Mas, cara, é um... Procurar esses dados, procurar essas informações, normalmente era meio complexo. E a quantidade que a gente tinha que fazer, a gente tinha que fazer muito por dia. Então, eu via muita gente que eu gostava, que trabalhava do meu lado, às vezes sendo mandado embora. E eu ficava, cara, se eu for mandado embora pra não bater meta, eu tenho que voltar. Complicado. É isso daqui que paga meu aluguel, entendeu? Então, isso é uma coisa que, cara, às vezes eu ficava muito pilhado, mas eu ficava motivado ainda. Eu falei, cara, eu tenho que dar sangue. Porque senão não adianta. Vai mudar muito minha realidade. Só que eu não tinha experiência. Eu era um auxiliar administrativo, que meu estágio era um curso de ação. Então, quando eu começava a mandar currículo, ninguém olhava, não fazia diferença nenhuma, né? Eu acho que eu nunca tive o retorno do surrículo que eu mandei naquela época. Porque, enfim, não dava nada. E isso me deixava desesperado. Eu falava, velho, eu não estou evoluindo. Não estou saindo do lugar. Aí o Matheus morava comigo. Um dia eu conversando com ele, ele falou assim, por que você não faz os cursos da rock? Na época era o marketing de conteúdo. Eu nem sabia o que era isso. Ah, rock content, né? Isso, exatamente. Tinha um curso de marketing de conteúdo lá. Eu falei, o que você não faz? Se você quiser, pode te abrir um leque maior. Você vai conhecer coisa nova, você vai estudar coisa nova. Eu nem sabia o que era isso na época. Eu falei, cara, é uma escolha, é uma opção. E aí eu fui estudar isso. E quando eu estudei e fiz esses cursos, eu gostei, achei legal. Achei um tema interessante. Eu falei, cara, eu vou fazer os outros. Eles tinham mais outros dois cursos, era produção de conteúdo e de inbound. E quando eu fiz o produção de conteúdo, eu conheci a ideia, a coisa do freelancer, né? De ser redator, essas coisas assim. Eu sempre gostei de escrever. Não sou um rei do português, eu sempre gostei de escrever. Eu acho legal, eu acho bacana. E no desespero, quando eu comecei a fazer esses cursos, eu falei, cara, eu preciso mandar. Eu preciso mandar para alguém, eu preciso ter alguma coisa. E comecei a mandar para um tanto de empresa. Aí eu nem cadastrava em vaga. Eu ia lá naquele meio de contato, eu fiz um textinho padrão, eu saía mandando para todo mundo. Eu saía tirando. Eu falei, uma hora vai dar alguma coisa. E numa dessas, uma startup me olhou e falou assim, a gente não está contratando, mas a gente tem redatores freelancers. Se você tiver interesse, não sabia o que é que o redator fazia. Mas eu falei, não, eu tenho, não tenho interesse. Ele saia de todo jeito ali. Não, eu tenho interesse, eu quero fazer. E aí ele me mostrou o que era produção de conteúdo, escrever os textos para eles e tudo mais. Da época foi até a Mercatório, que me ajudou muito nisso. E eu fui e fiz. E eu fui, eu escrevi alguns textos para eles. E aquilo ali, cara, além de... Na minha cabeça era assim, pronto, eu estou fazendo uma coisa a mais. É uma coisa do meu currículo. Mas era texto para quê? Para site? O que que era? Isso, era para o blog deles, né? Eles trabalhavam com venda de precatórios, essas coisas. Eles queriam produzir conteúdo sobre precatórios. Ajudou um pouquinho o seu direito, porque eu tinha mais ou menos uma ideia do que era isso. Sim. Então, eu comecei a escrever para eles isso. E fui fazendo. E nessa de mandar comigo, uma outra empresa também falou. Eu falo bastante a mesma coisa. Eu não estou contratando, mas eu contrato freelancer. E foram as duas que eu fiquei escrevendo. A minha era Mercatório, que escrevia sobre precatórios. E a outra era Mel Bisse, que escrevia sobre venda de empresas. Eu fiquei escrevendo sobre isso. Ao mesmo tempo, eu ainda trabalhava e fazia faculdade. Então, assim, foi um período da minha vida que eu acordava sete e poucas e eu ia dormir três da manhã. Todos os dias. Todos os dias era isso. Foi bem desgastante. Mas eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para eu sair. Eu sabia que se eu ficasse numa coisinha boa... Parece meio clichê falar essas coisas, mas... Eu sabia que se eu só ficasse de boa, eu não ia sair. Não ia mudar. E foi justamente isso que abriu a minha primeira porta. Porque foram esses freelancers que conseguiram fazer eu sair da empresa que eu estava. Porque quando eu fui para o meu segundo emprego, que foi na Vult, uma plataforma de gestão de entregas, o CEO de lá falou, ó, o que eu gostei do seu currículo foi, primeiro, que você tem esse curso de marketing, e a gente ainda não tem ninguém que faz marketing aqui, e que você já foi redator. E eu quero produzir conteúdo e tal. Então, foi o destaque. E a questão do direito, cara, isso era visto com bons olhos também? Falaram alguma coisa com relação a isso? Porque, às vezes, tem gente que fica com um pouco de medo de tentar alguma coisa diferente, porque fala, ah, mas vão olhar lá que eu fiz, sei lá, direito, ou alguma coisa que não tem nada a ver relacionado à vaga que eu estou me candidatando, e vão achar ruim ou algo do tipo. Então, o que eu sentia, sempre que eu conversava com alguém, era de que o medo deles de eu simplesmente sair. Porque o direito não tem nada a ver com aquelas vagas, com as vagas que ocorria. Na cabeça deles, eu acho que passava o seguinte, ah, ele está aqui com a gente, vai ser amanhã para, então, oportunidade de auxiliar jurídico, trabalhar no escritório, ele sai na mesma hora. Então, essa confiança eu sempre sentia. antes que o Marzini chegou e eu perguntava, beleza, isso é um curso de direito, como que funciona? Você vai sair? Você vai querer seguir essa carreira? Porque eu sempre sentia esse medo, que todo mundo queria me contratar, porque ficava assim, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, normalmente, na cabeça de todo mundo é, se você não gosta do seu curso, você para. Não faz sentido você continuar. Mas, no meu caso, eu não tinha esse poder de decisão ainda, por conta da minha maturidade, a minha idade e tal. E, assim, eu preferi acabar, eu já tinha feito mais de metade do curso, agora eu acabo, vou simplesmente largar para um lado. Então, teve, sim, essa desconfiança, né, quando eu fui para lá e ele me fez essas perguntas, ele me fez, a psicóloga que fez o meu teste vocacional, não, o meu teste, para entrar na empresa, né, de FIT, essas coisas, ela também me perguntou isso, mas isso é padrão, isso eu sempre fiz, sempre, toda vez que eu converso com alguém de vaga, sempre teve essa pergunta, o curso de direito. E, quando eu cheguei na Vult, eu cheguei para ser analista de CS, né, eu nem sabia o que era isso, lembro que o Mazine, na entrevista, falou comigo, assim, nossa, vaga de ser analista de câncer de sucesso, não sei o que, é o que você quer, é o que você está usando, eu falei, é isso que eu quero, é isso, eu nem sabia o que eu quero, não é isso. Eu queria sair, cara, eu queria sair de onde eu estava, eu precisava de um monte novo. Eu falei, não, é isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer e tal. E, no dia que eu me deu, eu já comecei a pesquisar o que era isso, correr atrás e tal. E, ironia da vida ou não, eu fui o primeiro funcionário, de fato, deles. Eles já tiveram estagiários antes, e os funcionários foram o primeiro. Então, assim, eu era analista de CS, eu fazia tudo dentro da empresa. No início, eu fazia as apresentações de venda, eu ajudava, quando começou a contratar time comercial, eu ajudava o time comercial. Chegou um momento que eu dominava quase tudo da ferramenta. Eles me perguntavam, às vezes, alguma coisa, Luiz, dá para fazer isso? E eu falava, dá, dá para fazer. Então, eu fazia tudo, eu testava o dia inteiro, eu fazia aquela coisa toda com a ferramenta. Mas, até aquele momento, a minha cabeça era, Guedes, eu quero ter uma profissão. Eu não tenho uma profissão. Eu vou sair formado em direito, mas eu não tenho uma profissão. Eu era auxiliar operacional, isso não é uma profissão. Qualquer um faz isso. Eu quero ter uma coisa que eu tenha uma skill. Que eu falava assim, o Luiz sabe fazer isso, ele pode ir para trás vagas. E, quando eu fui para lá, eu fui com essa mentalidade. E eu fui vendo que, tipo assim, no CS dava para fazer isso, dava. Existem as carreiras de CS e tudo mais. Mas, eu vi que eu não me apaixonava demais por isso. Eu ficava, mano, recém de ficar contato o dia inteiro com o cliente, tal, conversando inteiro. Não sei se é isso que eu quero. Eu fazia sempre o melhor que eu podia, mas eu falava, não sei se é isso que eu vou querer para a minha vida, se é isso que eu vou querer levar. E, como a Vult era uma startup um pouco enxuta quando eu estava lá, uma startup bem maior, mas quando eu estava lá e era bem pequena, eu falava assim, bom, aqui eu não cresço mais. Eu cheguei num ponto lá que eu falava, eu olhava assim, eu posso ficar aqui mais um ano que meu cargo não evolui. Eu sou um cara ainda. Se puxar para o passado, eu tinha poucas experiências. Eu tinha sido com auxiliar operacional antes. E agora eu era um novato numa empresa que eu fui o primeiro funcionário dela. Então, assim, eu tinha pouquíssima bagagem, querendo ou não. Então, eu falava assim, eu preciso de coisa nova. Eu preciso ir para uma empresa um pouco maior para eu entender como são os processos lá dentro, como que as coisas funcionam. E, principalmente, eu indo para uma empresa maior, eu consigo ter contato com áreas novas. Esse era o meu principal ponto. Eu falava, se eu for para uma empresa maior, eu vou ter contato com time de produto, time de marketing, time de desenvolvimento. E lá você era praticamente sozinho, né, pelo que você falou. Isso. Era basicamente eu, os vendedores e os donos. Basicamente. Exatamente. Então, assim, eu ficava, cara, eu preciso ir para um lugar grande, eu preciso ter um norte. Eu preciso conhecer alguma coisa. E minha cabeça sempre foi funcionando assim. Só que eu falei o seguinte, se eu tentar ir para uma vaga boa, eu talvez não consiga. Eu não tenho um background muito grande, eu não tenho tanta estilo para isso hoje. Mas eu sempre confiei muito em mim. Só por um tempo, eu sempre confio muito em mim. Então, eu falei, ó, eu preciso entrar. Se eu entrar na empresa, tá bom. Essa era a minha meta naquela época. Tinha várias empresas que eu tentava processo seletivo, eu não conseguia nem entrevista. Então, na época, eu falei assim, cara, se eu conseguir entrevista, já tá top. Eu já tô num caminho legal, eu já tô seguindo um mundo bom. E eu comecei a mandar com o Rick, e começaram a me chamar umas entrevistas. Eu falei, porra, tá acontecendo. Era uma coisa que não acontecia antes, né? Antes ninguém nem respondia meus e-mails. Agora eu tô sendo chamado para entrevista. Evoluindo, né? Já deu um passo a mais. E numa dessas entrevistas, eu vim para a Track, que é onde eu tô hoje, era uma vaga de análise e atendimento. É um suporte. Eu falei, cara, é a mesma coisa que eu faço na Vult, mas eu não tava preocupado com isso. Eu falei, eu cresço. Se eu tiver contato com uma área lá... Sim, você queria só estar num lugar maior. Isso, eu queria estar num lugar maior. Eu confiava em mim. Eu falei, cara, eu consigo. Eu consigo subir. Eu não tô preocupado de, ah, eu vou estar no cargo mais baixo. Não, crescimento é natural. A gente faz o nosso, a gente consegue. Então, quando eu vim para a Track, eu vi que ela era estruturada. Ela tinha um time de marketing, tinha um time de CS, tinha um time de vendas, tinha um time de dev, tinha um time de analíticos. Falei, cara, bacana. Ali já dava pra eu ter uma visão boa. Fora que eu já tava vindo pra uma empresa muito maior. Então, foi quando eu vim. E aqui na Track, foi quando eu tive o meu primeiro contato com o processo bem formulado. É um time. Eu vim pro time de suporte, né? Eu era suporte na Vult, mas eu não tinha processo. Eu nem sabia o que era isso. Então, eu fazia... Eu só fazia o que tinha que fazer lá. do jeito que você achava melhor. Exatamente. Eu fazia do jeito que eu achava certo. Não registrava as coisas direito. Eu falava, não, mas isso dá certo. Dá certo, mas não é escalável. Mas eu fazia do jeito que eu achava que tava dando, entendeu? Então, quando eu vim pra cá, eu tive esses primeiros contatos. E foi aqui, na Track, que eu tive o meu primeiro contato com dados. Lembrando, até eu vim pra cá, eu não sabia nada. Eu não sabia nem que era um processo. Eu nunca tinha visto programação. Eu não sabia nada disso. O grau era zero. Eu vim pra cá, e aqui foi a primeira vez que eu tive um contato com a área de dados. Primeiro, eu falei, ó, isso aqui é dados. E como que você teve esse contato? Como é que isso foi apresentado pra você? Cara, é até engraçado. Eu tava... Eu fui logo nos meus primeiros meses, acho que foi o meu segundo mês, eu trabalhando assim. Eu observei que tinha um cara aqui, o Renato, que todo mundo tirava dúvida com ele. Coisa de analítica, de estatística e tal, coisa de negócios. Muita gente tirava dúvida com ele. E eu fiquei olhando naquilo, eu falei, cara, que top, bicho. Todo mundo respeita esse cara, doido. Aí eu saí que eu era tindo ainda, né? E eu falei, eu não vou chamar esse cara perguntando o que ele faz. Aí, um dia, na hora de almoço, eu esperei todo mundo sair, só tinha ele, eu acho, no escritório. E eu falei, ô, Renato, o que você faz aqui? Eu sou cientista de dados. E o que um cientista de dados faz? Ele me deu aquele resumo padrão, né, da produção, ela tira em sites de dados, eu falei, top. Eu gostei demais. Eu sempre gostei de entender os dados, de ter informação. eu sempre gostei disso. O que top, cara? E precisa de faculdade pra fazer isso? Ele falou assim, não, não precisa. Aí foi um estralo pra mim. Porque meu medo é dele falar, não, você tem que fazer uma faculdade tal, porque é obrigatório. Igual o direito pra você ser advogado, você precisa de UAB, você tem que ter que ir pra faculdade, medicina, essas coisas. Eu fiquei com medo disso. Quando ele falou que não precisa de faculdade, eu falei, cara, é isso? Gostei, vai ser isso? Eu posso estudar isso enquanto eu tô no meu dia a dia, acaba a faculdade, sem acabar a faculdade eu dedico com isso. Então, meu primeiro contato foi aí. Aí na época eu perguntei ele, né? Fiz aquelas perguntas que todo mundo faz quando quer mudar de área. Falei, pô, que curso que eu faço? Não é clássica, que curso que eu faço? Porque assim, eu venho do direito, eu não tenho noção de nada de programação, minha noção de tecnologia era pouca, como que era necessário. Eu falei, que curso que eu faço? Eu falei, tem um introdutório da DSA, da Data Science Academy, da Introdução C de Dados. Falei, pô, legal. Aí eu fiz esse curso. Aí nesse curso, eu comecei a ler Python, SQL, ER, Big Data, que é as coisas. Um nome que eu nunca tinha visto, eu falei, mano, meu Deus do céu. E como é que foi esse primeiro contato? Você ficou meio perdidão, assim? Você achou super legal, queria aprender mais? Você ficou meio, sei lá, como é que foi? Cara, foi uma mesa. Então eu falei assim, cara, beleza. Pelo menos eu tenho um norte, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eram termos que eu nunca tinha visto. E ficava assim, ah, programação em Python, tem programação em R, aí tem visualização de dados, programação em Python, tem visualização de dados, tabu, aquela coisa toda. E muitos conceitos que eu nunca tinha visto na minha vida. Então eu falei, bicho, é top, mas é muita coisa para eu aprender. Mas de boa. Eu pensei na época, não, suave, eu vou procurar um curso aqui, disse, dá aquilo, me viro, tranquilão. E aí, eu lembro que eu cheguei para o Renato, eu falei, eu fiz um curso lá, tal, não sei o que, era um curso rapidinho, era um curso introdutório, era mais conceitos e tal. E aí eu perguntei ele, que é uma coisa que eu acho que quase todo mundo, não só para a área de dados, mas para qualquer área. Pergunta, e aí, o que é isso? Eu tenho que aprender Python? Perguntei ele isso, porque eu falava muito em Python. Eu falei, cara, eu tenho que aprender Python, Python que é a linguagem? Ele falou assim, não, Python é uma ferramenta. E aí já começou, a tilt na minha cabeça, como assim é uma ferramenta? Não, é uma ferramenta, você pode usar Python, pode usar R, como você não usa Python? Não, mas para algumas coisas eu uso Python, para outras eu uso R, para outras eu uso... Falei, mas por que eu fiquei tão doido na época? Eu venho do direito, do direito é o quê? Eu quero ser um advogado criminalista. Beleza, eu tenho um código penal, eu tenho um código de processo penal, está tudo ali, está claro o que eu tenho que fazer. Mas ali ele falou comigo, é uma ferramenta. E eu estou assim, mano, o que é uma ferramenta? Como assim é uma ferramenta? Eu vi que as coisas não eram certas. E naquele primeiro momento, primeiro contato, eu totalmente perdido, eu falei, ah, quer saber? Eu vou estudar Python. Penal de ferramenta não, eu vou estudar Python. Todo mundo fala em Python, eu vou fazer Python. E aí eu comecei a estudar Python e caça curso aqui, compra curso ali. E aí começam as primeiras frustrações. Porque para quem não tem noção nenhuma de lógica nem nada, estudar programação é muito difícil. Porque a lógica de programação não é clara para quem não tem essa base. Então eu já fui direto nos cursos de Python, eu não fui procurando lógica de programação nem nada do tipo. E aí são dois problemas. Exatamente. Eu não tinha noção da base e os cursos, a maioria, a gente sabe, ele é feito para tudo dar certo. Para você fazer o curso, valer a pena demais, pode fazer, gente. O curso rodou tudo bonitinho e tal. Então eu fui fazendo isso, eu fazia, eu comprava os cursos, fazia as coisas, eu rodava. Só que depois que parava, eu olhava e falava assim, bicho, e aí? Tá, e agora, né? O que que eu faço? E aí? Para que serve isso que eu fiz? Beleza, eu dei um ponto read aqui, vi as cinco primeiras linhas, vi um subscriber para ver uma estatística aqui, vi um lock para ver uma linha específica. Mas e aí? Para que serve isso? E eu comecei a ficar doido com isso. E eu não entendia o que era aquilo. Eu vi o que acontecia, mas eu queria entender o conceito por trás. Por que que eu tô usando esse comando? E eu não achava nada que me explicava isso. E isso foi me frustrando. E juntava que ao mesmo tempo, trabalhando com outra coisa, estudando direito na faculdade, e só na madrugada que eu parava uns minutinhos ali para estudar, eu tava morto e eu já não entendi nada. Eu tava muito cansado. Eu ficava, beijo, muito complicado, cara. Não tem lógica, eu não vou conseguir aprender isso. E os cursos não ajudavam, aquela coisa toda. Aí eu conheci o curso do Guanabara, que é o curso de Python dele. Porque aí é um curso que servia pra mim. Pra quem já entende, não é tão legal, porque ele é bem lento, ele é com calma. Mas pra mim, que não entendia nada, já foi minha luz. Eu falei, é isso aqui, cara. Vai ser com ele. E eu comecei. Só que o que que acontece? A coisa da ferramenta, a gente é bombardeado o tempo inteiro. Então, eu falava assim, beleza, eu vou estudar uns cinco aulas de Python, aí eu vou fazer umas cinco aulas de R, aí eu vou fazer umas cinco aulas de SQL, cinco aulas de... Quando você vai ver, você faz tudo e não faz nada. Primeiro, você já não entende o básico. E outro, você tá misturando tudo. E pra ciência de dados, é muito isso. Toda vez que eu ia procurar um artigo de primeiros passos, os artigos já começavam assim, a área é muito complexa, porque tem muito campo pra você estudar, aí tem estatística, tem isso e aquilo. E eu fui ficando doido, Eu fui ficando frustrado, frustrado, que eu não tava conseguindo desenvolver. Eu não saía do lugar. Aí tem até um fato engraçado, eu comecei a consumir muito conteúdo de dados. Aí tem um podcast, o Data Hackers, teve um episódio que eles falaram de... Eles falaram, tipo assim, dicas que eles dariam pra quem tá começando. Aí eu falei, porra, é isso? É esse aqui, ó. Eu vi ele na empolgação. Aí os caras tão dando dica e tal, aí uma dica que os caras dão é o seguinte, pô, se tem uma dica que eu vou dar, sem sombra de dúvidas, antes de aprender qualquer coisa de programação, tem que saber inglês. Eu falei, agora não dá, porque eu não sabia falar inglês. Eu falei, mano, não é pra mim isso, não é pra eu fazer. Cara, eu já não tô aprendendo programação, eu vou ter que aprender inglês antes, depois não. Vai dar. Aí é complicado. Por dois dias eu desisti, cara, simplesmente parei de conseguir conteúdo, falei, cara, não vale a pena, isso aqui não é pra mim, não é pra eu mexer. Você é advogado mesmo? É, exatamente, já comecei a baixar edital de concurso, falei, não vai dar, não vai dar certo. Se eu tenho que aprender inglês, eu até assisti umas vídeos de inglês, falei, cara, não vai dar certo isso. Aí, mas eu falei, não, vamos continuar, vamos persistir, e continuei e voltei a estudar de novo. E tipo assim, só que era aquela coisa, eu martelava demais, eu não conseguia nenhum resultado. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, função em Python, hoje eu sei que isso é a coisa mais simples do mundo, eu faço isso em um segundo, eu preciso fazer uma função, eu faço. Eu passei cinco dias lendo um artigo de madrugada, porque eu não tava entendendo o que que era uma função. Eu não sabia o que eram os parâmetros, eu não sabia o que era. E não era, a lógica não era. Não é trivial, sim, sim. Eu ficava assim, cara, não é possível, só eu que não sei isso, não tem lógica. Não, isso não é e tal. E fui indo, mas eu ainda fui martelando, fui tentando. Tem até um print, uma conversa minha com o Matheus, eu tirei foto da tela do meu computador, de um código de Python que eu fiz, eu falei, cara, mais difícil que aprender isso aqui, eu não desisti, porque, nossa senhora, dá vontade de largar tudo a hora. Eu sei como é. Porque junta todos os fatores adversizados à vida e junta um curso que você não aprende. E, Luíde, quando é que foi o momento que te deu um estralo, uma luz para você continuar e te animou aí, seu coração? Cara, foram, na verdade, foram duas luzes e elas aconteceram muito próximas, eu acho que isso foi bem legal. Eu, naquela frustração toda, eu estava muito desanimado, eu queria muito parar, mas eu falava, não, vou tentar, vou tentar, vou tentar, uma hora vai, eu tiro minha cabeça isso, uma hora vai, mas não estava indo, não estava evoluindo quase nada e apareceu no meu LinkedIn um artigo assim, de cozinheiro a analista de dados, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu imagino que cozinha não tem nada a ver com programação, então, deve ser uma linha parecida com a minha. E eu cliquei nesse artigo e eu li o artigo todo, bem legal, aquela coisa toda. Eu falei, quer saber, eu vou chamar esse cara no privado, perguntar a ele, porque ele não é o milhoto, que ele é um artigo, é perguntar o cara na prática. Aí eu chamei ele, na época do LinkedIn, eu não lembro o nome dele, eu queria lembrar. Mas ele falou comigo assim, Luíde, antes de aprender Python, vou te dar uma dica que me salvou, antes de você aprender a parte de programação e tudo. antes de você poder mexer com os dados, você tem que extrair eles. Quase toda empresa vai precisar extrair. E com isso, você entende o processo anterior a utilizar os dados. Então, aprende SQL, aprende linguagem de banco. Você vai poder fazer, você vai entender o que acontece antes de você utilizar os dados. Eu falei, é isso, velho. E aí, a primeira coisa foi essa, que a chave começou a virar. Quando eu comecei a pôr na minha cabeça assim, beleza, eu extraio o dado, depois que eu extraio, que eu vou fazer algum tipo de tratativa com ele. As coisas começaram a fazer sentido pra mim. Porque no curso, eles te dão o Excel, alguma coisa assim, que você mexer em boas. Mas você não entende a lógica de resolver problemas, você não entende isso. Então, eu falei, cara, eu aprendi SQL. Quando eu aprendi o SQL, tudo ficou muito mais claro. Eu já conseguia ver muitas aulas online que o cara fazia extração e usava o código, eu já entendi o que estava acontecendo ali. Eu falei, cara, é isso, foi isso. E isso me motivou demais. Eu falei, cara, pela primeira vez eu estou assistindo uma aula e estou entendendo. Estou entendendo o processo. Não é que eu estou entendendo o código, eu estou entendendo o processo que tu traz. Então, cara, isso foi top. E a segunda chave foi também no Data Hackers, foi quando o Gabriel Lages, ele falou assim, ele comentou que nos processos seletivos deles, a primeira coisa que ele pede pro estagiário, o portfólio dele. Porque ele quer ver o que o estagiário faz. E no dia que eu ouvi isso, eu estava voltando do trabalho, eu falei, o que é um portfólio? O que é isso? Porque naquela época eu fazia cursos, fazia as coisas, só colocava no currículo, consultar, consultar, às vezes anexava ali um certificado. Então eu nem sabia que era um portfólio, um portfólio, um portfólio. E quando eu fui procurar saber o que era, eu entendi que os projetos ficavam no portfólio. E era aí que a empresa te olhava e falava assim, bom, você sabe fazer o que eu preciso. Só que eu pensava, como que eu vou conseguir um projeto se eu não trabalho com isso? Como que eu vou ter um portfólio se eu nunca tive uma experiência com isso, né? Exatamente, exatamente. Só que eu comecei a pesquisar e eu percebi que existem projetos infinitos na internet. O próprio YouTube, o cara faz um projeto passo a passo com você ali. Sim. Eu falei, cara, vai ser isso. Na época eu ainda não tinha muito contato com os cursos, o da Alura e o do Sigmodo, que são os que eu faço hoje. Então eu falei, cara, eu vou pegar no YouTube, eu peguei duas, peguei duas, dois projetos no YouTube, escrevi o código todo ali e comecei a fazer um portfólio. E quando eu consegui fazer, quando eu entendi isso, quando eu entendi essa ideia dos projetos, eu comecei a fazer o projeto junto com a aula e eu via, cara, tá dando certo. Eu tô entendendo o que eu tô fazendo, eu tô entendendo que eu tô respondendo perguntas, tô entendendo que a coisa tá fluindo. E nisso, aí eu falei, cara, agora que eu sei que eu tô entendendo alguma coisa, que eu entendi a parte do banco e entendi a parte de fazer um projeto, eu comecei a investir, porque agora eu consigo investir. Foi quando eu comprei uma anuidade da Alura e eu comprei o curso da Sigmoidal, do Carlos Mello. Você conhecia a Alura já, nessa época? Como é que foi que você teve contato com a gente? Conhecia, porque eu já tinha visto vários vídeos, já tinha visto vários artigos, mas eu nunca tive dinheiro na época, porque eu não tinha confiança pra comprar. Então, eu não conseguia, mas quando eu, eu não tinha confiança pra comprar ainda. Quando eu vi que eu já conseguia, eu falei, cara, é isso. E aí eu comprei esses cursos e ali a coisa começou a fluir. Aí foi outra caminhada. Eu já sabia o que eu tava fazendo. Então, eu conseguia pegar um projeto e desenvolver ele todo. Eu entendi o passo a passo dali. E quando eu comecei a fazer isso, eu falei, cara, pronto, eu já sei fazer uma análise de dados. Por quê? Porque eu já sei extrair o dado, eu já sei pegar o dado e fazer o que, já tenho ideia do que eu vou fazer com ele. Beleza? Então, eu falei, joia, eu comecei a ter um portfólio. Só que, como que eu ia saber se eu tava pronto no mercado? Eu não sabia como o mercado funcionava. E na track, onde eu trabalho hoje, ainda não tinha essa oportunidade de análise de dados. Aí, um belo dia, surgiu essa oportunidade. Pra entrar aqui, conseguir ela, pra conseguir essa promoção, eu tive que ter entregáveis. Então, eu tive que fazer alguns projetos aqui dentro, tive que fazer algumas análises, fazer algumas extrações pros clientes. Então, assim, a coisa foi fluindo. Então, naturalmente, eu consegui suprir o que a demanda pedia, eu virei com análise de dados aqui. Só que antes, junto disso, eu tinha que pôr uma visão, eu tinha que falar assim, deixar claro pra todo mundo que eu já consigo fazer análise. Foi aí que eu comecei o meu, eu falo que é um blog, que é meu artigo no mídia, que eu falei, cara, eu tenho que fazer análise. Eu tenho que mostrar que eu sei fazer análise. Só que eu quero que quem leia não entenda nada de estatística, nem coisa disso, mas consiga entender o que eu tô falando ali. Então, eu pegava uma linha do código e eu escrevia um texto explicando o que era aquela linha. Então, todos os meus artigos são isso. Eu ponho uma linha do código, mas eu ponho um texto explicando o que é aquilo. Pra quem lê, conseguir entender também e poder ajudar a galera. E até pra mim, que eu vou conseguir estar assimilando melhor as coisas. Se eu tenho que explicar, eu tenho que dominar. Então, me ajudava muito pra estudar. E foi basicamente assim. Foi eu, dessas, dois pontos, da parte do SQL e da parte do portfólio, que eu entendi que eu tenho que primeiro saber de onde vêm os dados e depois o que eu vou fazer com eles. A ideia do responder uma pergunta com os dados não era clara pra mim naquele momento, né? E quando eu comecei a fazer projeto, eu vi que isso foi mais claro. E foi aí que eu consegui desenvolver melhor até eu chegar no momento que eu cheguei hoje. Como que você se tornou analista aí dentro? Como que surgiu essa oportunidade? Tinha bastante demanda reprimida na parte da análise de dados aqui, né? Tinha, tinha alguns pontos, porque a equipe de ciência de dados aqui tá focada em outros produtos. Então, tinha algumas demandas reprimidas internas para análise de dados. E como eu tinha o interesse e o pessoal via que eu estudava muito isso, falou, Luiz, tenta fazer isso aqui pra nós. E eu comecei a fazer. Eu comecei a entregar e a demanda foi saindo. Falou, tá tendo vazão. O Luiz da Fazenda tá saindo, o Luiz da Fazenda tá saindo. E aí, virou o ponto de falar assim, não, o Luiz já pode ser um análise de dados aqui. Porque eu comecei a suprir as demandas internas e demanda dos próprios clientes. Começou até cliente fazendo solicitação, cliente pedindo um ponto ou outro. Então, eu já fazia todo esse processo pra eles. E aí, e me ajudou muito, porque eu tive muita... eu comecei a mexer demais no banco. Então, eu comecei a ter muita familiaridade com a SQL, muita familiaridade com o quadro. Porque uma coisa é você fazer um curso de projeto, outra coisa é o seu dia a dia. Então, quando você vai pro dia a dia, a coisa pega mais. Você faz ela muito mais, você começa a desenvolver mais. Então, foi basicamente assim que foi feito. Então, a partir desse momento, eu falei, cara, pronto, eu já consigo fazer uma demanda disso. Eu já consigo. E eu sempre lia muito as vagas que existem de análise de dados, principalmente Júnior. Eu lia as vagas que eu falei, o que essas vagas pedem? Quais são os requisitos com análise de dados Júnior? Eu tenho uma noção, eu tenho um analisamento. E chegou um ponto que eu falei, cara, toda vaga que eu olho, eu sei fazer tudo o que pede. Então, assim, pra mim foi legal isso. Eu falei, cara, pronto, eu tô no caminho certo, eu tô no mercado. Tinha muita, tinha vaga de pleno que eu sabia fazer tudo o que pedia, né? Eu só não tinha experiência. Mas eu sabia fazer tudo que a vaga do pleno pedia. Então, isso foi muito legal pra mim. E hoje, ter essa vivência, cara, fazer a coisa todo dia, o nível de aprendizado sobe muito. Então, foi o que me ajudou demais esse ponto também. Hoje você não estuda mais de madrugada? Estudo. Não mudou muito. Não? Não, não, não porque eu tenho a ambição ainda de um dia, um dia ainda, quem sabe, talvez eu seja um cientista de dados, não sei. Eu tô fazendo essa transição com calma. Mas minha rotina ainda é todo dia. Como eu tô estudando inglês também, né? Porque a dica foi dada, então eu tenho que pegar ela. Então, eu ainda estudo todos os dias. Normalmente, eu saio do serviço ou pra academia. Quando eu volto na academia, faço tudo que eu tenho que fazer, marmita, essas coisas, aí sim, eu vou estudar. E aí, eu vou até o meu limite, até onde meu corpo aguenta. Não é até 3 da manhã, né? Igual era antes, que era o horário que eu tinha. Mas assim, até onde dá, eu estudo. Todos os dias. Tanto a parte de ciência de dados, né? A análise de dados, quanto o meu inglês. Isso é uma religião pra mim. Quem me conhece sabe. Todo dia, sem falta, eu estudo isso, porque não dá pra parar. Eu acho que é impossível, principalmente a área de dados. Toda hora tá atualizando, tem coisa nova. Então, às vezes eu pego um projetinho mais simples pra fazer, um artigo que eu vou escrever. Ou às vezes eu vou pra uma área nova, né? Eu fiz um artigo de regressão linear. Nunca tinha visto, não tinha visto muito de perto de regressão linear, então eu tirei um dia só pra estudar o que era regressão linear. No outro dia, só pra estudar como fazia isso no Comaginilane. Depois, fazer o projeto da Alura, que foi o artigo que o Paulo até compartilhou. Então, assim, eu ainda sigo essa rotina. Eu não parei nela ainda. Focado ainda até hoje. E hoje você sente que é isso mesmo que você quer fazer, cara? É isso que você quer pra sua vida? Sim, sim. Hoje eu sinto isso. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de pegar o dado, ver uma relação ali ou não. Eu sempre brinco, cadê os dados? Se os dados, eu não respondo nada. Então, assim, eu gosto muito disso, de observar, de fazer predições, etc. Então, foi quando eu me encontrei. Entendeu? Então, eu sempre gostei desde o passado, desde o meu primeiro emprego, eu já guardava uns dados ali. Eu nem sabia o que era na área de dados. Eu já fazia uma coisinha ou outra ali. Então, sim, hoje pra mim é isso. É uma área que eu quero seguir. Eu tô forte nela, por isso eu dedico tanto nela. E eu acho que é por isso também que eu consegui resistir tanto, né? Porque foi muito, muito, muito difícil não desistir. Acho que a palavra principal, se eu fosse fazer a trajetória da minha jornada, acho que o principal é isso. Não desistir. Porque, sem dúvida nenhuma, quase todos os dias, eu olhava pro meu computador e falava, não, é pra mim. Eu não tô conseguindo entender, eu não sei o que é isso. E demorou muito até eu começar a aprender. Então, acho que todo mundo que tá começando, que quer fazer uma transição pra qualquer área que seja, eu acho que tem que ter isso em mente. Tudo que é novo é muito difícil. Quando eu fiz um curso presencial aqui, o Neilson, ele falou no fim do curso assim, gente, é muito legal o acesso de dados e tal, só que não desiste. Porque é difícil mesmo, é muito difícil. E ele falava, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil mesmo. E, então, na época eu não dei muita bola. Mas, quando eu comecei a estudar, eu falei, realmente, é muito difícil. Hoje é fácil, porque eu vou fazer muitas coisas. Hoje, pra mim, é mole. Eu puxei uma arte, eu não sei fazer muitas coisas de cabeça já. Mas, quando eu lembro da trajetória, eu falo, porque entrar no básico é muito difícil pra quem vem do zero. Entendeu? Então, se você, ah, se dá uma dica pra alguém, a dica que eu daria é, não desiste, cara, porque é difícil mesmo, é muito difícil. Porque eu tive muita dificuldade, você provavelmente vai ter muita dificuldade, mas, uma hora você consegue, você tem ensinante, uma hora dá. Entendeu? Só persistir que uma hora vai. E você, eu queria saber qual foi, ou qual está sendo, a sua maior frustração no aprendizado de programação ou ciência de dados. Deixa um comentário aí, no vídeo que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal da Lura. Toda semana a gente tem episódio novo aqui do Sculpa.dev, a gente conversa com profissionais que migraram para a tecnologia ou que transformaram a sua carreira de alguma forma usando tecnologia. Eu te vejo semana que vem e eu vou deixar um vídeo recomendado aqui pra você no Tentinho. Tchau, jovem!